O Mundial do Catar terminou, mas tem obras da Copa de 2014 que ainda não foram entregues em Porto Alegre. Além das inacabadas, algumas nem saíram do papel. Mais de oito anos, ou 2.920 dias. O que você faria com todo esse tempo? Eu viajaria, eu casaria, eu teria filho. Estudar, trabalhar, ajudar as pessoas, me ajudar também. Dá pra fazer bastante coisa. Oito anos dá pra fazer bastante coisa. É muito, né? É bastante tempo. Para a Prefeitura de Porto Alegre, esse prazo não foi suficiente para entregar todas as obras da Copa. Não dessa Copa, nem da de 2018. Estamos falando de 2014. Na Avenida Tronco, que atravessa a Vila Cruzeiro, tem morador que nem lembra mais como era viver sem o barulho das máquinas. Já deu tipo um branco já, a gente nem me lembra mais como é que era. Tá demorado, só pode ver como é que tá. Estão devagar. Ali onde tá passando os ônibus agora era uma comunidade, foi retirado, né? A obra possui orçamento de mais de 120 milhões de reais. E prevê instalação de ciclovia, corredores de ônibus e nova iluminação. Além das questões de infraestrutura, há também um problema de habitação. 1.700 famílias moravam na região e foram retiradas do local para a realização da obra. Boa parte não recebeu o auxílio moradia da prefeitura. Do outro lado da cidade, outra construção se arrasta nos últimos 10 anos. A ampliação da Avenida Severo Dulhos ainda não está finalizada. O objetivo é desafogar o trânsito na zona norte da cidade. De uma maneira geral, os atrasos decorreram de problemas do planejamento, que deveria ser anterior à execução. Então, tinham dificuldades que o planejamento acabou não demonstrando na hora de fazer. Então, por isso, houveram atrasos nas obras. Algumas mais, outras menos, né? É importante dizer que dessas 21 obras da Copa, 17 já estão entregues. Além das obras que seguem em andamento, tem também aquelas que nunca saíram do papel. Aquele trecho na Avenida Voluntários da Pátria deveria estar duplicado. Pelo menos, esse era o plano para a Copa de 2014. Oito anos depois, nada foi feito por aqui. Nós encontramos, fomos fazendo adaptações ao longo da execução e isso atrasou os projetos. E não é um prefeito ou outra gestão. A gente fez muitas obras grandes ao mesmo tempo e também, isso aconteceu, encontramos grandes dificuldades que não estavam, assim, esperadas. Segundo a Secretaria, as duas obras que seguem em andamento devem ser entregues até o primeiro trimestre de 2023.